E aí Quanto é que é que as minhas coxas pedindo? Onde? Do lado de lá Que? Um mais pro meio Aí Me desce Aí valeu E aí Tom é que as minhas coxas que as minhas coxas pedindo, as minhas coxas pedindo. Entrei, a 1ª? Não vou dar, eu vou dar. Era um pouco. Não vai ser, eu vou dar. Não vai ser, eu vou dar. É algo estranho. 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 A CIDADE NO BRASIL